Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo previsões para Vladimir Putin. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você também encontrará os links do Grimório de Afrodite, curso de Reikos 1 nível 1 e nível 2, som da prosperidade, som de Abundia, mantra de Lakshmi, produtos de mesa aposta sofisticá-la com produtos de alta qualidade para o celular e também o contato para a mesa radiônica quântica. Maravilhosa essa técnica. Convido você a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com mais e mais pessoas e se tornar membro do nosso canal para receber benefícios exclusivos. Essas previsões eu vou trazer para vocês a partir das cartas do Oráculo da Deusa e da numerologia, além da minha evidência e intuição. Vou embaralhar aqui as cartas para a gente poder começar já já. A gente não sabe a energia ruim que é fazer previsões para o Putin, a energia ruim dele, como é uma energia pavorosa, pavorosa mesmo. Mas enfim, fiz aqui a numerologia dele. O nome completo dele, Vladimir Vladimirovich Putin, ele tem aqui a motivação dele no número 11, que com a redução vira o número 2. Tem numerólogos que vão trabalhar com o número 11, utilizando esse número como um número de grande poder, de pessoas de grande destaque no mundo, pessoas que vieram para causar algum impacto no mundo, seja positivo, seja negativo, porque realmente todos os números têm pessoas boas e pessoas ruins. Mas eu gosto mais de trabalhar com o número 2, com a redução na numerologia pitagórica. Eu não considero geralmente o 11 como um número mestre ou o 22, como a maioria dos numerólogos fazem. Eu tenho meus métodos numerológicos que eu testo ao longo da minha vida e que eu vi que funcionam melhor. É modéstia à parte. Mas enfim, se nós formos pegar essa visão do número 11, realmente nesse caso tem uma conexão, porque o Putin veio para se destacar de alguma maneira, no caso dele, negativa. Mas o 2 também vai ter um sentido nessa redução, por quê? É o número da sensibilidade, das emoções, e no caso dele, ele está justamente no lado oposto do número 2. Ele está usando a energia negativa do 2, que é a insensibilidade total, ou mesmo a ação baseada apenas nas próprias decisões, na intransigência das decisões dele. Ou seja, aquela pessoa que tem as emoções à flor da pele, toma atitudes baseadas na impulsividade e realmente se torna insensível. Então, tanto o 11 quanto o 2 combinam, ornam com essa motivação dele, que é aquilo que está dentro dele. Ele vai ter impressão, também chamado de número do exterior, é o número 7, que é o número que fala da análise. As pessoas enxergam ele como alguém frio, calculista, analista, ele pondera muito, acham que ele é uma pessoa calma, no sentido de, pela frieza, por tomar as decisões de forma tranquila, sem tanta demonstração de raiva, de ira, mas dentro dele ele não é assim. Isso aí é só o que ele causa nas pessoas. Ele tem essa aparência de pessoa calma, de pessoa inteligentíssimo, disso, daquilo, sempre nuíssimo. E o que não é na realidade. Dentro nós sabemos que ele é do 2 ou do 11, que é alguém muito intenso, que ele tem ali as emoções à flor da pele. Esse 7 também vai causar nele, realmente traz inteligência para ele, mas traz, sobretudo, eu diria que, como se ele fosse uma pessoa calculista, estrategista. Não no sentido militar, mas no sentido, justamente, político, de atitudes, de palavras. Então, é alguém que calcula muito o que fala, quer causar uma boa impressão, uma impressão de bom moço, de defensor das coisas tradicionais, porque o número tem essa conexão, o número 7 tem essa conexão com coisas ocultas, sim, mas também é um número que não tem apreço ao desapego. É um número que prefere manter as coisas daquele jeito, um número de pessoas um tanto metódicas, um tanto detalhistas com aquilo que possuem. Então, ele tenta colocar a Rússia como algo que precisa ser mantido, que tem valores, que tem uma autodeterminação, que não pode ser atrapalhada por nenhum país. Isso na visão deturpada dele. E ele tem um número de síntese, que também o pessoal chama de número de expressão, que é o número 9. O número 9, geralmente, ele está atrelado a causas humanitárias, a pontos de vista generosos, a fraternidade, a comunidade. Mas o número 9, no sentido contrário, nós podemos ver várias outras figuras que são regidas pelo 9. Eu lembro que, se eu não me engano, aquele ex-ministro do meio ambiente, que eu não me recordo o nome dele, se eu sempre utilizava óculos, uma coisa, Salles, ele era regido pelo 9. Só que ele estava justamente usando a energia contrária do 9, que ele era para defender a Amazônia, a floresta, e realmente não defendeu da forma adequada, da forma ideal. E o Putin está justamente no, vamos chamar de gênio contrário desse número 9, que é justamente passar o trator por cima das pautas sociais, passar o trator por cima das causas humanitárias, fomentar conflitos, fomentar discórdias, fomentar o ódio entre as pessoas, e se tornar alguém de grande poder no lado negativo, tentando se vender como um bom moço, que é o que o 9 negativo acaba fazendo. Aí eu peguei a numerologia dele aqui, eu não sei se vai dar para vocês verem, aqui são os números do nome dele, olha só. Os números do nome dele a gente vê Vladimir Vladimirovich, ou seja, ele tem uma repetição fonética e numerológica que não é tão comum, não sei se na Rússia é comum assim, mas aqui no Ocidente não é tanto. Sei que tem metade da Rússia no Ocidente, tá? Calma. Mas enfim, eu sei de geografia. Mas enfim, ele tem um posicionamento que não é tão comum, uma repetição, então isso dá uma força em dobro para ele. Então ele é uma pessoa que realmente veio para conquistar coisas, só que ele foi pelo caminho errado. Ele podia estar sendo um líder maravilhoso, bem feitor para o mundo, mas aí nós entramos em algumas discussões energéticas, né? Porque pelo que eu estou vendo aqui nessa numerologia dele, ele já veio predestinado, grandes feitos, mas realmente mais para o lado negativo, já nasceu com isso. Ele tem uma missão um tanto negativa na Terra. E eu diria para vocês que alguns colocam ele como o salvador da pátria, o homem que quer combater o imperialismo americano, essas bobeiras que o pessoal pega ideologia antiga e acha que é da mesma forma como eram nos anos 80, 90, acha que é da mesma forma que hoje em dia quando não é. E ele não é salvador da pátria, é pelo contrário, tá? Entendam que a luz é isso aqui. Ele está no lado totalmente oposto, tá? Ele não está 90 graus da luz, ele está 180. Então, ele é o ante tudo aquilo que representa o bem, entendeu? E eu diria para vocês que existem vários anti-messias, anti-luz, em vários países do mundo, mas o Putin é o pior deles, tá? Porque é alguém que se prepara há muito mais tempo do que qualquer outro. E se prepara usando todos os meios vis possíveis de vencer adversários através, enfim, de prisões arbitrárias, de cercear direitos, né? De possibilidade até de mortes das pessoas por motivos desconhecidos, né? Enfim, então é alguém que realmente usou toda a sua inteligência para o mal. E continua e continuará usando, tá? Aí aqui a gente vê os números que são mais potentes dentro dessa numerologia deles, os números que mais aparecem. Primeiro, o 9, que aparece muitas vezes aqui, muitas vezes, tá? Ele aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oito vezes no nome dele, o número 9, ou seja, oito vezes o poder sobre justamente as causas que deveriam ser de fraternidade e as causas humanitárias, ele tendo poder para distorcer tudo isso. Então, esse número 9, ele tá negativando ainda mais essa síntese do 9 dele. Depois vem o número 4, que são as tradições, as coisas metódicas, as coisas organizadas, planejadas, né? O militarismo também, né? A força bruta, no caso, o número 4 vem falando muito disso, das estruturas, das grandes construções, dos palácios, né? Enfim, que é um número muito relacionado à construção, engenharia, arquitetura também, quando a gente vê profissões das pessoas. Também é o poder de burocratas, de tecnocratas, de oligárquicas, é o número 4. Depois vemos o número 1, também bem presente na numerologia dele aqui. É, tem dois posicionamentos, mas estão em posicionamentos bem rodeados pelo 3 e pelo 4, que vão falar dele sendo um líder carismático para o seu povo, né? É um líder que defende a moral do povo, os bons costumes e a tradição do seu povo, né? Que é o número 1, ele vem depois do número 3 e antes do número 4, nessa numerologia do nome dele. E temos aqui o posicionamento também do número 3, uma, duas, três, quatro vezes. Número 3 falando do poder de comunicação, a lábia que ele tenta utilizar pode até colar com a maioria dos russos, mas com o mundo civilizado, do bem, com os outros países, realmente não está colando, tá? É a lábia que ele tem, por isso que ele se mantém há mais de 20 anos no poder, com a lábia, com as negociações, com a inteligência, para saber usar as palavras da maneira correta e também recursos financeiros. Agora, uma coisa curiosa, ele possui a presença de todos os números dentro do nome dele. O 1 ele tem, o 2 ele tem, o 3 ele tem, ele tem o 4, ele tem também o 5, ele tem o 6, ele tem o 7, ele tem o 8, ele tem o 9. É muito raro isso, tá? Eu diria para vocês que geralmente as pessoas vão ter mais ou menos, a média são 6 números dentro da numerologia, mas vai ter gente que tem 7, eu já vi gente com 8, agora é muito raro alguém com 9 em todas as potências numerológicas dentro do próprio nome. Parece que o nome dele foi planejado para ser esse, para ser o nome mais forte ainda. Algo muito curioso, tá? Por isso que eu digo que tem uma raiz, um verniz energético negativo no Putin, tá? Porque realmente ele veio predestinado a fazer grandes feitos, mas grandes feitos para o lado negativo da força, digamos assim, né? Na numerologia, pela data de nascimento, ele é regido pelo 7, então pode até ser que, tal como o Rasputin, ele esteja envolvido com algo a nível de ocultismo, caso ele não seja um mago, um bruxo declarado, ele pode usar algum tipo de magia mental, de tentativa de intimidação a nível energético contra adversários, até mesmo contra aliados, para que ele possa ter ali mais poder. Mas eu diria que esse 7, vendo aqui os posicionamentos numerológicos dele, ele tem redução de 17 com 17, então é poder e poder, e poder sobre espiritualidade. Ou seja, ele tem um posicionamento que fala de poder sobre espiritualidade, poder sobre espiritualidade negativa, caso ele queira, e de telepatia, tá? Se a gente for pegar algum dom mediúnico, telepatia, intimidação a nível mental. Existem técnicas para pessoas que estudam mentalismo, estudam poder da mente mesmo, magia, bruxaria, ocultismo, com mais intensidade, alguns tipos de magia, que a pessoa consegue ler, sim. Parece loucura o que eu vou falar, mas tem como ler a mente dos outros, se for muito bem treinado nisso. E tem gente que é muito raro isso ocorrer, mas gente do mal que vai tentar invadir a mente dos outros, vai tentar suprimir a mente dos outros, enfraquecer os outros através disso. E mesmo que não invada, existem técnicas magísticas, mais fáceis até do que a invasão de uma mente, que podem sim causar uma intimidação, um medo, um pavor, um pânico. Por isso que ele causa essa sensação, né? E outra coisa, eu fui descobrir que ele tinha 70 anos de idade, que ele era libriano, vendo só a data de nascimento dele, porque eu não sabia a data dele, eu não sabia, eu achei que ele tinha uns 50 e poucos anos, sendo bem sincero, porque ele realmente não aparenta ter a idade que tem. Então, é um benefício de ser libriano, sim, mas é um benefício também desse poder dele sobre a energia, sobre a manipulação das energias, eu diria. Então, ele consegue se tornar ali um pouco mais palatável, um pouco mais, uma visão mais de marketing, melhor em torno da sua imagem, sempre passando a imagem de alguém forte, poderoso. Com 50 anos, ele aparentava 50 anos, com 60 anos, ele aparentava 50 anos, com 70, ele aparenta 50 anos, com 80, ele pode aparentar 50 anos. Então, não muda aquela feição, aquela fisionomia, não aparecem tantas rugas assim, no caso, né? E ele está no ano 5, que é um ano de intensidade, coragem, curiosidade, movimentação, fazer coisas que não se faziam há muito tempo. É o que ele está fazendo, é a questão da Ucrânia, né? Então, é o ano que as pessoas precisam ficar um pouquinho atentas também, porque, para não acharem que são donas do mundo, é o ano da aventura. Então, ele está se aventurando, sim. Mas vamos ver aqui pelas cartas o que as cartas mostram. Vocês me mandaram algumas perguntas sobre ele, sobre a saúde dele, sobre o governo dele, sobre a Rússia em si, eu vou responder aqui de uma forma objetiva com as cartas. Primeira pergunta, para as cartas. Saúde do Putin. Carta da dor, a vítima, o êxtase e o relacionamento. Eu já comentei isso numa live, eu vejo problemas relacionados à parte cabeça dele, parte neurológica, algum tipo de doença surgindo na cabeça dele. Teve gente que falou a parte gastrointestinal, outros videntes, ou outras pessoas comentaram, até jornalistas levantaram essa hipótese, segundo informações do Pentágono e tudo mais. Mas o que eu vejo é a cabeça, tá bom? Ele pode até sim desenvolver algo mais para frente pela numerologia dele, ano que vem, ali, ou para o próximo ano. Uma questão relacionada à parte gastrointestinal, sim. Mas o principal, no caso dele, eu diria que é a cabeça. Ele vai ter algum probleminha neurológico e é algo que poderá se tornar irreversível, sim. Isso já está, a semente energética já está dentro dele com relação a essa doença. Próxima questão, governo dele. Dura ou não dura? Vai ter impeachment dele? Não vai ter? Vamos já. Muita tensão, por lá. Carta da mudança de forma, a ilusão, a brincadeira e o alimento. Vamos tentar fazer, mas não vai dar em nada. A oposição, a aminguada oposição russa vai tentar se levantar contra ele e, infelizmente, será esmagada por ele. Os adversários, a mesma coisa. Os protestos serão suprimidos. Mas eu vejo ele tentando dar uma mudança. Quando ele vê que a Rússia vai cair, as pessoas vão começar a se revoltar contra ele de verdade, ele vai tentar sair um pouco de cena. Vai nomear alguém para o lugar dele, vai renunciar. Vai falar que quer descansar, que precisa cuidar da saúde. Vai tentar renunciar e vai continuar mandando tudo, mas com algum marionete ali. Há uma tentativa aqui, não vejo sendo bem sucedido, mas há uma tentativa aqui, a Carta da Minerva e a Carta do Áudio e Raiva. Esse posicionamento, Minerva é uma deusa da guerra, não é só da sabedoria, é da guerra também. E esse posicionamento de duas deusas da guerra juntas, a Carta da Sekhmet, que é a deusa da guerra egípcia, e a deusa da guerra grega juntas, falam de uma tentativa de motim, de revolta, de rebelião, não do povo, mas das forças armadas. Então, ele pode ter, sim, algum caso de insubordinação por parte de generais, de ministros, militares, de coisas do tipo, que poderão tentar criar resistências ao governo dele na forma política e também de não obedecer as ordens dele no campo militar, de seguirem suas próprias convicções, tentarem dar um golpe, alguma coisa nessa direção. Não vejo isso prosperando nesse momento. Caso seja uma coisa mais organizada, para um ano, para dois anos, até conseguem, mas, para o curto prazo, eu não vejo, tá? Eu não vejo. Esse motim precisa ter mais corpo, mais força, para poder ocorrer. Mesmo assim, é algo que é ruim, porque o correto seria vencer o Putin através das vias democráticas. Nenhum golpe é válido, né, gente? Romper com qualquer sistema não é bacana. Mesmo o sistema da Rússia, que não tem tanta democracia. Mas eu não vou defender golpe nenhum. Vamos ver mais alguma coisa que a... Vamos ver sobre a guerra da Ucrânia. Se o Putin se arrepende, ou os próximos passos dele com relação a isso, também podemos ver. Não se arrepende para ele estar certo nas convicções dele. Ele quer expandir o território russo. Ele não tem nenhuma pretensão de se proteger contra a OTAN, nesse caso, falar, ah, a OTAN que iniciou... Não, isso é bobeira dele. Para trouxa acreditar. Só trouxa, gente tonta que acredita no Putin. Então, o que acontece? Ele quer expandir o território dele. Simplesmente isso. Ele viu a oportunidade perfeita para fazer isso. Se ele demorasse mais um pouco, a Ucrânia viraria, sim, da União Europeia e da OTAN. E não iriam entrar em guerra com ele, jamais. Ele que procurou a guerra. Quem começa a guerra, que é o errado da história. Quem está na guerra, sempre é errado. Mas quem começa por um motivo esdrúxulo, político, é o errado da história. Quem manda matar criança, com bombardeio, com míssil, hospital com criança, hospital com pacientes com câncer, civis, é ele. Não é o lado ucraniano da história. É o Putin, que é o errado maior. Mas, enfim. Com relação a isso, essa guerra, vejo transformações, ele vai ceder alguma coisa, mas a guerra, o conflito político e militar tende a demorar um pouco mais. Mesmo que haja um cessar fogo oficial, vejo ainda enfrentamento de tropas e uma tensão muito grande nessa região, ainda por pelo menos dois a três anos. Ele vai anexar alguma parte da Ucrânia. Mas não a Ucrânia toda. A Ucrânia toda, eu não vejo se rendendo a ele, não. Vamos ver agora uma mensagem sobre o Putin, se ele vai conseguir causar a terceira guerra mundial, se não vai, vamos ver. Olha, poder ele tem para isso, vontade ele tem também. Então vai depender muito da energia que o planeta vai vibrar, dos líderes mundiais tentando botar um pouco de panos quentes nesse conflito armado. Não o conflito da Ucrânia, que não estão botando panos quentes, mas no conflito mundial, resolver uma terceira guerra mundial, acaba tudo. É tudo nuclear, né? Então, não vejo ocorrendo nesse momento uma terceira guerra. Vejo que apesar dessa disposição dele, o Ocidente vai conseguir segurá-lo, no lado diplomático, político. Vejo também um aliado do Putin dando uma segurada nele, por conta de pressões econômicas, que deve ser a China, provavelmente. A China até é ficando do lado dele na Ucrânia, mas não ficando do lado dele contra o mundo. Nesse momento, não. E vejo, sim, a utilização de armas proibidas por convenções de guerra. Já useu armas termobáricas, supersônicas lá também, e vai utilizar outras armas um tanto proibidas. Tá bom? Vejo grandes explosões ocorrendo na Ucrânia. É o que eu posso falar. E essas foram as previsões para o Vladimir Putin. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com amigos e familiares. Querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. E na descrição do vídeo, você vai encontrar o link do Grimora de Afrodite, o link do curso de Reikos nível 1, nível 2, Som da Prosperidade, Som de Abundia, Mantra de Lácteus, produtos de mesa posta sofisticá-la, mesa radiônica quântica. Convido você também a se tornar membro do nosso canal, para receber benefícios exclusivos. Um forte abraço para você. Que os deuses nos abençoem. Prosperidade sempre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho